Oi, pessoal! Mãe e mãe, como vocês estão? Hoje vamos terminar o mês de junho com os dois últimos exercícios da apostila, ok? Então, eu quero que vocês peguem lá pra mim essas duas folhas. Essa daqui. E essa daqui. Ok? Vamos precisar também cola, tesoura, tinta branca, azul e amarela. Tietchan, eu não sei usar a tesoura ainda. Então, eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês agora pra vocês aprenderem a usar a tesoura, tá? É muito fácil. Olha só, meu amigo, o que tem aqui, ó. Um jacaré. Ó, bocantilha, ó. Vocês vão pegar a sua tesourinha, vocês vão colocar três dedos em um buraquinho. O dedo polegar, vocês vão colocar no outro buraquinho. Tá vendo? E esse aqui vai apoiar aqui do lado de fora. Aquele buraco que tem o maior número de dedos. Tá? Então, o que que vai fazer? O jacaré, ele vai abrir, fechar, abrir, fechar. Ó, como ele abre a bocuna. Uau! Ai, ele vai me comer. Fechar. E a boca dele faz o quê, ó? Corta. Olha só. Ó. Tá com fome, ele vai lá e corta. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Nham. 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 Abriu. Fechou. Quer ver? Vamos ver? Vamos ouvir uma musiquinha do Abril e Fechou. Presta atenção, ó. A janelinha fecha, quando está chovendo. A janelinha abre, se o sol está aparecendo. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. A florzinha fecha, quando está chovendo. A florzinha abre, se o sol está aparecendo. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. A janelinha fecha, quando está chovendo. O guarda-chuva fecha, se o sol está aparecendo. Abriu. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. A janelinha fecha, quando está chovendo. A janelinha abre, se o sol está aparecendo. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. A florzinha fecha, quando está chovendo. A florzinha abre, se o sol está aparecendo. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. O guarda-chuva abre, quando está chovendo. O guarda-chuva fecha, se o sol está aparecendo. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. O guarda-chuva fechou. Viram? Gostaram do jacarezinho? Depois eu quero que vocês deem o nome para ele. Como vocês acham que ele deve chamar? Olha o bocão dele. Uau. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Colocou a folha. Fechou. Cortou a folha. Abriu. Fechou. Ó. Ele come tudo. Tudo. Viu só? Olha que bonitinho. Depois me dê sugestões. Então, vamos lá. Vamos ao exercício, então. Agora que vocês já sabem como vai usar a tesoura, trilhem bastante. Gente, espera. Se você mesmo assim não conseguir ainda, abriu, fechou, abriu, fechou, não tem problema. Você pode fazer com a sua mão, tá? Então, você vai cortar ele com a sua mão, tá vendo? Cortar bem devagarzinho, que dá certo também, tá? Mas vamos treinar. Vamos treinar, porque daqui pra frente a gente vai usar bastante a tesoura, tá certo? Então, o primeiro exercício, o que nós estamos vendo aqui? Olha que lindo sky, lindo dia, hein? E o que a gente sabe que pode colocar neste lindo dia? Sun, flower, bird, airplane. Então, agora eu quero que você me fale o seguinte. Aqui nós temos quatro figuras. Um sol, uma flor, um pássaro e um avião. Temos três coisas. One, two, three. Três coisas que vão ficar no céu, na sky. O que será que fica no céu? São one, two, three. O sol fica no céu? Sim. A flor fica no céu? Não. O pássaro fica no céu? Sim. E o avião? Também. Então, nós vamos recortar essas figuras e vamos colocar o que fica no céu e o que fica no chão. Bom? Entenderam? Com a tesourinha recorta. Se não conseguir recortar com a tesoura, pode ser com a ponta dos dedos. Pode rasgar. E vamos colar as coisas que estão no céu, as coisas que vão no céu, que ficam no céu. Sol, pássaro, avião. E aquilo que fica no chão. Qual dessas figuras é que vai ficar no chão? É a flor. Não é isso? Muito bem. Essa é a primeira lição. A segunda. Olha que casinha mais bonita. Está toda coloridinha, não é? Quem é que lembra dessas cores em inglês? Vamos relembrar? Como falamos azul em inglês? Blue. Isso mesmo. E amarelo? Yellow. Perfeito. E o branco? É o white. Isso aí. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar o pincel de tinta com a nossa tinta e o nosso pincelzinho, que é o nosso dedo. Nós vamos molhar na tinta. Vamos molhar o dedo na tinta. E vamos levar o azul, o blue, lá na casinha, em todas as partes que tem o azul. Depois, nós vamos pegar a tinta yellow e vamos fazer a mesma coisa. Onde está pintado de yellow na casinha? No telhado. Molhamos o dedinho na tinta yellow e levamos até o telhado da casinha. E, por último, a tinta white. Molhamos o dedinho e levamos do pincel até a casinha. Ok? Entenderam? Então, espero que vocês tenham gostado da musiquinha. Treinei bastante com o seu jacarezinho. E depois me fala o nome que você acha que ele poderia chamar. Tá bom? Kisses by! E depois me fala o nome que você acha 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 que você Obrigado.